Música Fala pessoal do Reconstruindo os Muros do Evangelho, tudo jóia? Nós somos a banda Big Graça, somos uma banda aqui da região de São Paulo e é um prazer estar com vocês hoje respondendo algumas perguntas aí que foram propostas pra gente. A banda já está completando, já completou dois anos e meio agora em novembro e ela surgiu do propósito de tocar na rua, a princípio foi isso, tem uma história bem antes disso mas a grosso modo era pra divulgar o Evangelho, divulgar a mensagem de Cristo na rua onde tem pessoas de diversos tipos, de diversas condições e a gente entendeu que essas pessoas dificilmente, a grande maioria delas entrariam numa igreja pra ouvir o Evangelho de Cristo e por que não a gente ir até elas? Por que não a gente levar a mensagem através da música? Sim, nós acreditamos que é possível que o Evangelho seja pregado através de música através de canções, pra que se tenha um Evangelho bem pregado, biblicamente bem pregado é preciso que o ser humano vá lá e fale e pregue a mensagem realmente, o Evangelho e é preciso que o Espírito Santo faça o trabalho de convencimento de quem vai ouvir e isso é possível fazer através das letras das músicas, desde que seja a letra da música que a letra da música pregue o Evangelho realmente, não aquela coisa de Jesus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida, isso não tem na Bíblia em lugar nenhum o que tem é um chamado ao arrependimento, é a exposição de que a pessoa é falha a pessoa não consegue atingir os propósitos de Deus por mais que se faça aquilo que tem em Isaías 64, 6, de que mesmo a nossa justiça perante Deus não passa de trapo da imundícia, então nenhum ser humano é capaz de conseguir chegar a Deus por isso precisamos, por isso então a boa notícia que é o Evangelho então a gente consegue chegar até Deus através da obra, não nossa, mas na obra de Cristo na cruz essas são as boas novas, essa é a boa notícia de que você tem possibilidade de ter comunhão com Deus não através da sua obra que é falha, mas através da obra de Cristo que essa sim é completa e a gente pode transformar isso em música, uma das primeiras músicas que a gente compôs ainda em 2013, logo no comecinho da banda, a música se chama Filho de Deus e lá você tem todas as etapas da conversão, da salvação a gente evidencia na letra da música a incapacidade do homem e a suficiência da obra de Cristo e no final a salvação do homem através dessa obra de Cristo foi uma das primeiras músicas que a gente compôs poxa, a música na atualidade, eu acho que a internet, ela interferiu diretamente e o bom disso é que a gente tem o surgimento aí de várias bandas, vários cantores que são comprometidos com a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo só que como um contraponto disso aí, a internet também expôs e incentivou vários grupos e várias bandas a reproduzirem aquilo que eles têm como referência, que é o grande mercado aí que são músicas mais voltadas ao homem e menos adoração a Deus então a gente glorifica a Deus pela internet por ser um canal que tem aberto portas para várias bandas e cantores fazerem aquilo que é o papel do louvor que é adorar a Deus por meio de canções, por meio do sentimento e falando um pouco de internet, a gente tem aí a rádio Solafid como uma indicação para você que está nos assistindo, para você que está nos acompanhando que é uma rádio que se preocupa exatamente com isso com o conteúdo das canções, com o conteúdo bíblico então tudo que é tocado ali é feito uma análise sobre qual a fundamentação das canções então a gente quer indicar a rádio Solafid, acompanha aqui o endereço e lá você vai conhecer um pouquinho dessa música cristã da atualidade a gente, poxa, não vou chamar de música cristã o que o grande mercado fala aí porque o teor das letras não indicam a isso, né? mas música cristã de atualidade, a internet está aí como uma grande oportunidade uma grande ferramenta para você conhecer e a rádio Solafid é uma indicação que nós temos para vocês aí até agora a gente nunca teve nenhuma experiência aí ruim até porque nós não atuamos no mercado, né? a nossa vocação é missão, é uma vocação que é voltada para a divulgação do nome de Cristo e isso você não está amarrado a possibilidades, a sistemas, a mercados, não inclusive a gente atua muito em asilos, em hospitais, centro de recuperação e a própria praça pública e graças a Deus até agora não tem nenhuma ditadura mercadológica que elimine aí a nossa atuação mas não vamos negar que a gente sabe como funciona eu acho que todo mercado que se utiliza da fé ele não é muito honesto e tampouco a gente pode chamá-lo de cristão mas graças a Deus até agora a gente tem levado aí o evangelho como missão e... zaz! Somos uma banda que toca rock, que toca blues, que toca country é um estilo que todos nós gostamos eu anos atrás tentei gravar outro tipo de música e realmente não ficou bom, não é aquilo que eu faço bem e logo na minha conversão a gente aprende que a gente tem que dar o melhor que a gente tem pra Deus e no meu caso o meu melhor é esse eu sei cantar esse tipo de música, eu não sei cantar outro tipo de música não, não sei cantar axé, não sei fazer passinho, não sei fazer nada disso então é um modo como a gente consegue expressar aquilo que a gente sente sente aquilo que a gente acredita é através desse tipo de música pouco tempo atrás aí no facebook entrou um cara lá é porque o rock é do capeta sabe esses caras, sempre tem esses caras assim na rua já pediram também na rua, enfim é como se o diabo fosse criador de alguma coisa o diabo não é criador, ele é imitador tanto se você pegar as igrejas norte-americanas, protestantes lá mais do começo do século eles usavam esse tipo de música eles usavam o Spiritals que acabou evoluindo pro blues eles usavam a música folclórica deles que é o country tudo que a gente faz o próprio João Calvino dizia que toda a arte ela vem de Deus, ela procede de Deus se o ser humano consegue reproduzir algum tipo de arte justamente vem da imagem e semelhança que ele herdou de Deus então eu acho que não tem o menor sentido você ficar ah não, o MPB é de Deus e o rock é do diabo eu acho que isso é uma leviandade muito grande assim de quem não tem... o que fazer o que fazer o que fazer qual que é o objetivo nosso aí fazer esse som? a gente simplesmente quer divulgar o evangelho levar a palavra para as pessoas de uma maneira cantando a Bíblia então nosso compromisso é usar a palavra de uma forma musical e com isso nós temos aí as redes sociais então a gente entende que que é uma coisa muito engraçada nós antes de nós formarmos a banda cada um já tinha uma experiência com missão e com evangelismo então o Zé lá na igreja deles com as panfletagens eu, pô desde criança na igreja indo aos cultos ao ar livre o Nilson também então a banda só veio para continuar uma vocação que na verdade era do cristão não vou falar que é um chamado nosso mas todo cristão tem o compromisso com o ID então poxa no trabalho dando testemunho a rede social eu acho que é uma ferramenta que nós temos absurda para alcançar pessoas e por incrível que pareça as pessoas que estão que curtem a página muitas delas conheceram a Big por meio da rua e elas não são cristãs então poxa é um versículo é um compartilhamento é um é um assunto é uma foto lá a gente quer apresentar a Cristo apresentar o evangelho então é isso que nós esperamos é louvamos a Deus por pessoas como vocês que que tem contribuído que tem compartilhado os nossos conteúdos e e a nossa grande vontade é criar uma grande corrente né nesse nosso tempo que é o que nós podemos fazer por meio da música que é levar a palavra então você que se identifica com isso você pode fazer isso também no teu dia a dia você pode fazer isso no teu trabalho poxa estou abastecendo o carro tiro um folheto e entrego para o frentista nós entendemos que o objetivo da Big é continuar a nossa experiência cristã por um grande acaso Deus nos nos vocacionou com a música e a gente utiliza isso que a gente sabe fazer bom a questão das músicas autorais é a gente tem muita música autoral é na verdade a maioria das músicas nossas são autorais por exemplo no CD que a gente gravou agora o primeiro CD de 12 músicas apenas 4 são versões são releituras de músicas da harpa do cantor cristão enfim e a gente tem muita música nossa muito material talvez nas redes sociais a gente tenha divulgado mais essas a princípio sim não por uma decisão sei lá acabou ficou no conceito a gente ficou mais legal essa a gente achou que seria o momento de divulgar essas versões primeiro essas releituras mas a gente produz muita coisa o Nilson escreve muito bem compõe o Daniel é um gênio cada música dele parece um quadro assim que você olha e fala meu estrada bloqueada sem pista tremendo tremendo o que é o evangelho o evangelho é a boa notícia até por definição o evangelho a palavra evangelho significa boa notícia o que acontece é que muitas vezes a gente dá a boa notícia sem falar da má notícia a má notícia tem que anteceder a boa notícia a má notícia é que nós estamos perdidos por mais que a gente se esforce a gente nunca vai conseguir atingir o padrão de Deus que é amá-lo sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos a gente não consegue fazer isso a gente consegue fazer isso uma vez mas amanhã a gente já esqueceu e não faz mais e desse modo todos nós crentes e não crentes todos somos irreconciliáveis com Deus não temos possibilidade de chegar até Deus através do nosso próprio esforço a boa notícia é que Deus providenciou uma reconciliação com o homem através de Jesus Cristo e é Jesus Cristo que a gente prega através das nossas músicas através das nossas apresentações essa é a nossa definição de evangelho o evangelho é a pessoa de Jesus Cristo e esse crucificado bom obrigado pela oportunidade por terem mandado as perguntas terem disposto a esse tempo de conhecer um pouco melhor a gente o nosso trabalho e se você quiser saber mais ainda sobre o nosso trabalho tem o site que a gente todo dia tem atualização lá no blog o biggraça.com as redes sociais a gente está em praticamente todas tem desde o YouTube tem no Facebook tem Instagram Twitter e você pode compartilhar ajudar a divulgar a mensagem de Cristo através desses canais curte a gente lá fortalece o nosso trabalho a gente está com proposta esse ano 2016 muito legal de fazer a leitura bíblica anual então você pode acompanhar no blog lá tem toda a explicação uma leitura triplice bem fácil e Nilson põe todo dia um resumo dos capítulos tem vídeo tem áudio e é muito interessante dá para você acompanhar e ficar bem inteirado da palavra de Deus com a biggraça também aí o CD a gente lançou depois de dois anos a gente lançou recentemente e está disponível para você adquirir ele você pode ter maiores informações informações lá para essas redes sociais que eu mencionei tem informações de como adquiri-lo no blog também biggraça.com a gente ainda não sabe como disponibilizar online a gente está aprendendo a gente é um pouco um pouco quem souber nos ajude por favor clemência e é isso aí mais uma vez agradecemos a oportunidade continue com a gente nos sustentando com as suas orações e compartilhando aí nossas páginas nas redes sociais grande abraço fiquem com Deus Música 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 Música